Prece ao Sagrado Feminino, te saludo, Sagrada Força Feminina, Mãe de todas as Mulheres. Essa força entranhada em nossa sociedade, de teu ventre vem a humanidade, e a humanidade lhe deve prestar culto. Deusa, que habita dentro de cada uma das Mulheres, do momento que dormem até o momento que despertam. Do instante que colocam a maquiagem, até o instante que removem essa máscara. Mulheres poderosas, que nunca precisaram de ajuda, das plataformas de petróleo, pontes, postes e andanhas vos saudamos. Seres de luz, belos e magnânicos, imaculadas e santas, suas doces palavras possuem fé pública. Rogo-vos, que não vos esqueçais de nós, pobres homens pecadores. O feminino foi, é e sempre será, sagrado pelos séculos dos séculos. Amém. O feminino foi, é e sempre será, sagrado pelos séculos dos séculos. Amém.